E fechando o nosso giro, uma empresa de vigilância do Paraná foi condenada por dano moral coletivo devido a assédio sexual cometido por um superior hierárquico contra duas empregadas. A sétima turma determinou que os efeitos da medida se estendam a todas as localidades e estabelecimentos da empresa. O número de mulheres que já sofreram alguma forma de assédio assusta. Em 2022, foram 46,7% segundo dados de uma pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Data Folha em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, 41% das mulheres entrevistadas já sofreram cantadas e comentários desrespeitosos na rua. 18% disseram que o assédio veio do próprio ambiente de trabalho. Quase 13% afirmaram terem sido assediadas fisicamente em transporte público. E cerca de 11% foram abordadas de maneira agressiva em festas. Um caso que envolve assédio sexual no trabalho ocorreu no Paraná. A denúncia chegou ao Ministério Público do Trabalho, que entrou com uma ação civil pública contra a empresa. Duas vigilantes contaram que o chefe tentou beijá-las na boca e enviou diversas mensagens obscenas pelo celular. Uma delas teria recebido um convite para sair. Ambas comunicaram os fatos ao setor de reclamação da empresa. A empregadora disse que apurou as denúncias e que o chefe negou o assédio. Na ação civil pública, o MPT, além de pedir indenização por dano moral coletivo, recomendou que a empresa criasse, por meio da ouvidoria, um canal para receber e investigar denúncias de assédio. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, condenou a empresa de vigilância ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 150 mil. O regional considerou que houve omissão no caso de assédio sexual sofrido pelas duas empregadas. Os desembargadores entenderam que a empregadora deixou de zelar pela integridade física e moral das trabalhadoras. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Argumentou que a situação dizia respeito a apenas duas vigilantes. E por isso, não seria caso de danos morais à coletividade. Mas o relator na sétima turma, ministro Evandro Valadão, observou que a empresa tomou apenas o depoimento do empregado acusado de assédio no procedimento interno e que o sistema de reclamação da empresa não se mostrou eficaz. Quanto à questão do dano moral coletivo, o ministro explicou que a ofensa ultrapassa a esfera de interesse meramente particular do ser humano, por mais que a conduta atinja igualmente a esfera privada de indivíduos. É uma ação civil pública, a que legitimado está o Ministério Público do Trabalho, porque trata de direitos individuais homogêneos. Então, conforme o artigo 81, parágrafo único 3 da Lei nº 8.078, com a defesa do comissor, que deve ser aplicado diariamente nesse caso, pode ser tutelado por meio de ação coletiva. O ministro Cláudio Brandão concordou com o relator e destacou a importância de se considerar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero na análise do caso, conforme estabelece a Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça. Aqui revela uma situação, os fatos narrados no processo, bastante de um ambiente bastante tóxico, em que se coisificava a mulher e em temas como julgamento com perspectiva de gênero, presidente, é importante afirmar a liberdade da mulher, sexual inclusive, para reprimir, como nesse fato havia a repulsa, a comportamentos que são absolutamente danosos à personalidade da mulher. Diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida, o colegiado considerou razoável o valor fixado pelo regional e a decisão ficou mantida. A turma determinou ainda que os efeitos da condenação se estendam a todas as localidades e estabelecimentos da empresa. Ainda cabe recurso.